Parabéns Rio Avo Futebol Clube pelos teus 81 anos de história. Embarque rumo à vitória. Parabéns Rio Avo pelos 81 anos de vida. Rio Avo, Rio Avo, Rio Avo, estás sempre no meu coração. Parabéns, parabéns, parabéns. Espero que sejas campeão. Parabéns Rio Avo por mais um aniversário. Juntos somos mais fortes. Parabéns, vamos festejar. Parabéns, as belas vais sofrer. Parabéns, todos os teus sonhos. Parabéns, se vão realizar. Olá, sou o David Pinho, do plantel de sub-16 do Rio Avo Futebol Clube. Estou aqui para vos dizer que, apesar dos momentos de incerteza e preocupação que todos nós passamos, e neste momento, infelizmente, continuamos a passar, não poderia deixar de estar presente numa data tão especial para este clube, o Rio Avo. Já são 81 anos, 81 anos de muita história. 81 anos de um clube a quem eu sou extremamente grato por me ter acolhido e com quem eu evoluí bastante. Uns parabéns ao Rio Avo e que venham muitos mais anos. Parabéns, Rua, Rua, Rua. Olá, família Rio Avo. Quero desejar muitas felicidades ao meu clube do coração. Muito sucesso e conquistas. Estamos juntos. Parabéns, Rio Avo, pelas 81 conquistas. Parabéns, Rio Avo Futebol Clube, pelos 81 anos de existência. É um orgulho enorme pertencer e representar este grande clube. Neste dia especial para este clube, desejo que continue a crescer como até aqui. Obrigado e parabéns, Rio Avo Futebol Clube. Parabéns, Rio Avo Futebol Clube, pelos 81 anos de muitas histórias. Obrigado, Rio Avo, por deixar-nos ir para o campo, realizar os nossos sonhos. Este clube no coração. Obrigado, Rio Avo. Parabéns. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos de existência e todas as glórias, conquistas e vitórias, do qual tenho orgulho de fazer parte, há 4 anos, na escola de formação. Parabéns, Rio Avo. Tenho muito orgulho em fazer parte deste grande clube. Sempre, Rio Avo. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos. Parabéns, Rio Avo, que has no meu coração. Parabéns, Rio Avo, por estes 81 anos de alegrias. O Rio Avo, somos todos nós e juntos vamos continuar a crescer. Parabéns. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos de história. É um orgulho enorme fazer parte desta família rioavista. Desejo permanecer nela durante muitos anos. E que daqui para a frente venham muitos anos de vitórias e de conquistas. Abraço. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos de história e muitas conquistas. É um enorme orgulho fazer parte desta grande família. Parabéns, Rio Avo, um ano cheio de conquistas. Tenho orgulho em fazer parte desta família. Juntos, vamos mais fortes. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos de história. Um grande clube que nos faz sentir em casa, que nos proporciona as melhores condições para evoluirmos, para aprendermos cada vez mais e que o mágico Rio Avo continua a formar por muitos mais anos grandes jogadores. Sou do Rio Avo, desde pequeno. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos. Rio Avo, Rio Avo, Rio Ava! Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos de história. Orgulho em vestir esta camisola. Força Rio Avo! Olá, sou Tiago Azevedo, do Pantelo de Júnior do Rio Avo e queria passar aqui para deixar uma avançagem de feliz aniversário ao Rio Avo pelos seus 81 anos de vida. Um abraço! Olá, Rio Avo, eu sou José José Ferreira de Chego Doce e quero felicitar todos os que ao longo do tempo ajudaram e ajudam o Rio Avo pelo Clube a ser o grande clube que é. O caminho faz caminhando e ao longo destes 31 anos foram travadas várias batalhas que se foram superando. Com toda a certeza vamos continuar a travar e a superar, de forma a levar o clube ao mais alto nível. Felicito, todos os que acreditaram, acreditam e continuarão a acreditar o Rio Avo pelo Clube. Os meus mais sinceros, parabéns. Juntos somos mais fortes. Parabéns pelos 81 anos deste clube histórico que eu tenho muito orgulho em representar. Espero que continuem a fazer história, tanto na equipa principal como na formação. Um abraço! Parabéns, Rio Avo! É um orgulho ser atleta deste clube. Parabéns pelo Rio Avo pelo Clube, por 81 anos de história. Um grande abraço a toda a família rivalista e que o que seja desejado de ir a despedir para 2017. Sou Martim Coelho e estou aqui para enviar uma mensagem de parabéns ao Rio Avo. Com os seus 81 anos de existência. É com muito orgulho que faço parte do clube desde os meus 5 anos de idade. O grande momento de ouvir a comunidade fazem parte do meu crescimento, junto do Rio Avo. Sempre junto, sempre forte e rumo à vitória. Um abraço e um muito parabéns. Parabéns, Rio Avo, por mais um aniversário. Juntos somos mais fortes. Parabéns, Rio Avo, pelos seus 81 anos cheios de glória. O Guilherme Louvo, dos 15 anos de Rio Avo. Estou aqui para desejar os parabéns pelos 81 anos de história deste grande clube. O Rio Avo, desde sempre, me apoiou muito bem. Espero passar muitos mais anos a ganhar títulos por este clube. Parabéns, Rio Avo. Parabéns, Rio Avo, pelos seus 81 anos de muita história. Rio Avo, Rio Avo, Rio Avo. Estás sempre no meu coração. Parabéns, parabéns, parabéns. Espero que sejas campeão. Yeah! Olá a todos, em especial à família Rio Avoista. Em primeiro lugar, espero que todos estejam bem de saúde. Em segundo, quero dar-vos parabéns ao Rio Avo pelos 81 anos de existência. E agradecer a este clube, que me deu formação desde os 4 anos e também me fez crescer como pessoa. E esperando que continue por muitos mais anos. Mais uma vez, parabéns a esta família Rio Avoista, em meu nome e também em nome de todos os meus colegas de equipa. Parabéns, Rio Avo, pelos 81 anos de história. É um orgulho para mim representar este grande clube. Parabéns, Rio Avo. Feliz aniversário, Rio Avo. Eu decidi vestir uma camisola especial. Quero desáus, parabéns ao Rio Avo. E espero brevemente voltar ao Estado de Jarvis festejar novas vitórias. Olá, eu sou Martinho Lóreiro, um dos capitães do Sub-13B. Estou aqui para dar-vos parabéns ao Rio Avo pelos 81 anos. Estamos juntos. Olá, nestes 81 anos que o Rio Avo Estoua Clube faz, já conta com muitos sucessos e desejo que assim continue. Eu estou cá, sempre de cara vela ao peito. Seja no relevado a lutar por ti, seja nas bancadas a descer por ti. Parabéns, Rio Avo. Parabéns para o Miró Clube do Mundo, que é o meu Rio Avo. Eu vou estar sempre aqui a apoiar-te. Parabéns, Rio Avo. Força, Rio Avo. Parabéns, Rio Avo Futebol Clube. Deus 81 anos. É um orgulho fazer parte desta equipa. Juntos somos mais fortes. A equipa feminina do Rio Avo deseja... Um feliz aniversário. Parabéns, Rio Avo. Espero que continuas a ser um grande clube como és. E que permitas aos jovens como ele a aprender a ser homens e futebolistas. Parabéns, Rio Avo. Campeões. Um mostre. Rio Avo, Rio Avo. Campeões.